Boa tarde a todos, de acordo com o artigo 120, conhecimento interno, solicito ao primeiro secretário, que você está chamando de artigo de vereador. Câmara Municipal de Coreia, 17ª legislatura, 16ª sessão ordinária, sala de sessões, vereador Bruno Ribeiro, vereador Bruno Camargo, vereador Beto Pereira, vereador Tão, vereador Fábio Lunguinho, vereador Mauro Fradique, vereador Fábio Matos, vereador Samuel Presente, vereador Ana Lúcia, vereador Elcio Vieira, vereador Washington e vereador Guilherme Davido Presente. Solicito ao exercício de vereador, que tomam seu lugar. Sobre a proteção de Deus, declaro aperta a 10ª 6ª sessão ordinária, a 10ª 7ª legislatura da Câmara Municipal de Lorena, 21 de maio de 2018, às 14h22min. Às 14h22min. O exigente terá a duração de duas horas de acordo com o artigo 121 do parágrafo 1º do restriamento interno. Senhor Presidente, questão de ordem? Questão de ordem? Questão de ordem levantada pelo vereador Fábio Lunguinho. Gostaria de solicitar a vossa excelência e colocasse para a deliberação de todos os vereadores a possibilidade de a gente inverter a ordem do dia, para que a gente possa estar fazendo primeiro a ordem do dia e depois essa segunda parte. Ok. A pedido do vereador Fábio Lunguinho, ele está pedindo a inversão do expediente que os vereadores tiverem que a cor permaneça como se encontra. Com certeza. Aprovado por uma mandada do povo. Peço ao presidente, ao presidente do empresário, a ver os projetos. O projeto número 1, barra 2018. Doutoria do mesmo pedido da Vila Bruna. Questão de ordem levantada pelo vereador Fábio Lunguinho. Senhor presidente, como líder do PSC, gostaria de ter vista dos dois projetos dessa casa para que a gente possa apreciar com mais clareza os resultados? Questão de ordem levantada pelo vereador Fábio Lunguinho. Questão de ordem levantada pelo vereador Fábio Lunguinho. Senhor presidente, gostaria de solicitar a vossa excelência que colocasse sobre a decisão do plenário, vista do projeto número 1, barra 2018 e do projeto 10, barra 2018, para que a gente possa analisar melhor as condições e fazer uma nova votação, uma nova data. E a presidência do vereador Fábio Lunguinho. A presidência do vereador Fábio Lunguinho. A presidência do projeto é que ele possa avaliar com maior oportunidade e a gente poder alcançar as condições. O vereador Fábio Lunguinho. A presidência do acordo com a presidência do vereador Fábio Lunguinho. Aprovada por um candidato do povo. A presidência do vereador Fábio Lunguinho. Então, ligaremos agora nas moções de requerimento dos pedidos que nós serão dessa forma. Queria agradecer a presença do meu amigo Jorge C. Aqui é o nosso vereador que tem conosco que é muito bom estar aqui com o meu vereador. Então, peço que te traga a primeira moção do dia. pastors do vereador Fábio Lunguinho. E só no forja? Presidente ou dissidência, peço à vereadora da moção? A presidência do vereador Fábio Lunguinho. Obrigado. 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 A Câmara do Espírito de Mulher, a garganta do vereador Samuel de Mello, moção de apelo do 118 março de 2018. Senhor Presidente, apresento a mesa cumprida das formalidades regimentais do Rio Grande do Plenário, moção de apelo do Científico de Aproveito Municipal para que proceda a finalização das obras da ponte da Avenida Marechal Arco Puro. Justificativo, essa moção se faz necessária e urgente devido à atual situação que se ocorre no local mencionado. Como se sabe, as obras que foram mencionadas a pontos a ser rastram algum tempo e, apesar disso, não há um esclarecimento que toda vez não será concluída. Com o empreendimento local, houve impacto direto no trânsito, nos bairros próximos, na vida das pessoas que vivem com aquela vida no seu dia a dia. Por esse motivo, o cidadão é uma obra importante para a mulher, bem como para o nosso povo, solicita com a máxima urgência a finalização das obras. Por fim, solicita o voto em nome dos pais, e peço que seja dar uma excelência e persistir pelo órgão do município. Pelas as sessões, 3 de maio de 2018, Samuel Guilherme de vereador. A moção está em discussão, pela ordem do vereador Samuel Requerudo. Obrigado, Sr. Presidente. A gente vai ligar aqui todos os vereadores, o vereador Ana Lúcia, também aqui a população que está presente hoje no plenário, e todos os municípios que acompanham a sessão pela rádio, pelos meios de comunicação e internet. Sr. Presidente, como representante legal da população, foi procurado por vários municípios a respeito dessa ponte próxima da Avenida Marechal do Gordo, próximo ao quartel, onde ela, devido a fichência, veio alguns meses atrás, a parte dela, a estrutura dela foi prejudicada, e isso ali o trânsito foi bloqueado. Então, quando vários municípios que estiveram mandados comigo, tendo em vista também quando esse trânsito desviado acabou feito um desvio, tudo pela outra rua ali próxima, ali a conhecida de Marechal do quartel, essa rua também não tem futuro. O que nós pedimos para o prefeito Fábio Marcones, não só através da moção, mas estive com ele também semana passada, pedindo com urgência a reforma dessa ponte, ou seja, quando a execução está ótima. Já foi informado pelo próprio prefeito e passo para os ouvintes que estão acompanhando agora, todos os municípios, que já está em licitação a obra dessa ponte. Então, já tem um processo de licitação, ou seja, em breve, vendo a minha escolha da empresa, a obra já deve continuar. Então, esse é um retorno de toda a população, ou seja, nós fomos eleitos com voto popular, e é normal que venha até nós. Então, hoje nós temos esse retorno, que segundo o prefeito municipal, se tornando a virilidade dele, junto com o secretário de governo, Daniel Marques, com a voz de dar uma aqui, então a obra deve ser executada em pouco tempo. Então, já adiantamos o nosso agradecimento, e não só eu, acredito que vários vereadores foram procurados, principalmente os mais próximos ali, do Bairro da Cruz, o vereador Itão, o vereador Bruno Camargo, também o vereador Bruno Camargo, o Bruno Osteo, a Saúde, a Vida Santa Edivista, o vereador Maravilha, nós sabemos que foram bastante pedidos, mas acreditamos que em breve, se dará início, e também, com certeza, muito rápido a conclusão da obra. Esse é o nosso pedido, eu acredito que a moção será aprovada, por uma grande equidade. Enfim, muito obrigado, senhor presidente. A moção está em função, pela ONG do vereador, e a vereador, com três minutos, o vereador. Senhor presidente, nossos colegas, o contrário, o cantar, a Vida Antônia, Lúcia da Saúde, o nosso outro vereador, aqui nesta casa, aproveitar também, para cumprimentar, o nosso amigo, o senhor Tauser, o assessor deputado, o senhor Raulão, o deputado Alexandre Leite, lideranças democráticas, que nos representam em Brasília, e São Paulo. Isso é sempre pedido nessa casa. Só para completar, e somar com a fala do nosso vereador, Samuel, importante dizer, que muitas vezes, o trânsito, uma licitação, o processo, desde o início, até o termo, é difícil, não é fácil, e quem, o senhor, o vereador Tão, que é o presidente dessa casa, sabe muito bem disso, preside essa casa, junto com a mesa, e sabe a dificuldade que é. Muitas vezes, a gente quer, a coisa rápida, que é para ontem, há necessidade, a gente sabe, que é um acesso importante, aquela ponte, para a população, que, ali, da Santos de Virgem, pela Paz, perca-rodovia, enfim, que utilizam aquela área, e as espaças, falam assim, nada está sendo feito, nada está sendo feito, infelizmente, hoje, acontece no nosso país, são os grandes, os prazos, os recursos, que acabam, atrasando, o andamento, da administração pública, mas pode ter certeza, como já disse, muito bem o vereador, que me antecedeu, esteve com o prefeito, esteve com o secretário, de administração, secretário de governo, e viu, constatou, a preocupação, na administração, em agilizar, o mais rápido possível, mais esse problema, a gente sabe, não é só esse problema, que às vezes, em todas as obras, e na parte de compras, enfim, temos que respeitar os casos, mas a administração, está atenta a isso, e se Deus quiser, vai funcionar, o mais rápido possível, mais esse problema, obrigado. Ok, encerrado as discussões, a moção está em votação, o senhor vereador, que deve ter acordo, permaneça o que se encontra, provado por nada, a próxima moção, não é só o que se encontra, 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 Senhor Presidente, apresento a mesa, incluídas com a humanidade de minha casa, do ouvido, igreja e penais, o salto de aterro, o antigo assistente de um prefeito municipal, para que proceda, junto à Seguridade de Serviços Municipais, o nivelamento da pavimentação, asfalto, a passagem de nível, centro-arro do Dr. Rodrigo Zé de Janeiro, próxima à antiga estação, localizada na região central. Justificativa, nossa estação indica melhorias, o local se encontra com o asfalto desligelado, que diminui a traficabilidade da via, colocando em risco os condutores de automóveis, uma vez que a quantidade de trúneos, juntamente com o asfalto desligelado, faz para que os veículos percam aderência ao solo, podendo causar acidentes e danos aos veículos. Ressalto ainda que a rua é a principal do município, concentrando o reino bruxo de veículos e pedestres. Estimula, solicito bostam a aplicação espazes, com que a solicita seja dada silêncio à imprensa sem ter falado no município. São as sessões 10 de maio de 18 de manhã. Fábio Márcio Verenando. A moção é toda a discussão pela obra do vereador Pablo Gui, três minutos vereadores. Boa tarde, senhor presidente Boa tarde, mesa de administrativa Senhora vereadora Lúcia Senhores vereadores Patéia aqui presente Ouvintes e internados Senhor presidente Eu fiz questão Que a presente moção Já fiela o possível No dia 28 Embora neste final de semana Tenha se dado início Já por intermédio Da empresa MLS Da melhoria Justamente do citado por este vereador Eu fiz questão De trazer ao plenário Desta Câmara Para que pudesse, se possível A Câmara dar um zoom E mostrar que a presente moção Foi protocolada nesta casa No dia 11 de maio de 2018 Deveria ter sido unida Na última sessão de Câmara Realizada na segunda passada Como o nosso regimento Ele determina o prazo de uma hora Para a leitura das noções Ela foi colocada então Para o dia de hoje Então, se o Laércio Responsável pela nossa Que o Maio pudesse Dar um zoom Só para atestar Que esse pedido Embora já tenha se dado início No final de semana Ali para a empresa MLS Foi protocolado por este vereador No dia 11 de maio Para que fosse feita Então a leitura Lá na sessão De segunda-feira passada Igualmente a essa moção de apelo Eu também fiz a identificação Com o mesmo teor Protocolada também no dia 11 de maio A indicação número 5019-2018 Que trata do mesmo objeto Da mesma matéria E eu fico feliz E de verdade Quero agradecer aqui A Prefeitura Municipal de Lorena E a empresa MLS Porque no ano passado O meu gabinete também Fez uma moção de apego Que já avisava justamente O reparo na rua principal Porque inúmeros Foram as reclamações Em decorrência dos veículos Que infelizmente Por causa daquele desliga Ali da luta do trem Sofreram diversas avalias Então quero agradecer aqui De maneira pública Pedir para que Os novos vereadores Aprovem a presente moção Embora já tenha se dado início Pela empresa responsável O trabalho Para que chegue também Ao conhecimento desta empresa O agradecimento E também ao conhecimento Da Prefeitura O agradecimento Deste vereador Que conforme já mencionado Tem trabalhado bastante E atendendo o sempre que possível Em parceria com o executivo A população do ano E meus parabéns presidente Hoje eu tenho que agradecê-lo De maneira pública Porque vossa excelência Tem se gostar Com o companheiro Tem se gostar Com o presidente Acessível E não tenho dúvidas Que o que vossa excelência Fez por isso Não é acordo Vossa excelência sabe Ficará guardado Aqui no meu coração E no momento oportuno Será sempre um motivo De ser lembrado Com o grande Alemão Muito obrigado A moção está em discussão Pela honra de pensamento De amor E três minutos Presidente A questão Dessa moção de abierta De parabéns Com mim Eu também fiz várias Indicações de governança Estreita Inclusive a indicação minha Mudou a mudança Daquela porteira De fazenda Que existe Ali na linha Fé Dos guardas Municipais Com esses deles É tão pesada Aquela Aquela porteira Sei lá Não se chamar De portão A gente tem que Com isso aqui Várias vezes Com quatro vereadores E nada Foi tomada a solução Mexeram 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 Lá Secretário de Óbito Da cidade Dole Pelo amor De Deus Vai lá Arrumar A porteira Pelo amor De Deus Não faça De ferro Faça De alumínio Que vai ficar Uma porteira Leve Para que o funcionário Possa executar O fechamento Da linha Ferra Na rua Principal Quando for necessário Na hora Da passagem Do trem Parabéns Noção Realmente Está sendo executado O serviço Nesse local Espero que a rua Também A porteira A porteira Sobre o incidente Para sim Trazer Mais benefício Ao funcionário Que ali fica Que ali Com dez pessoas Puxa aquele portão E falaram Aqui na tribuna Passada Que o portão Muito pesado Muito tempo A parte Foi no passado Que é muito pesado Que é muito pesado Aí ninguém Deu a solução Então esse novo Vereador Aqui Esse novo Vereador Que veio para a tribuna Está a solução Aí Bolívia do prefeito Leva isso Leva isso para ele Faça o teu filho Que é ter uma criança Mais negada Eu e o papai Eu e o papai Volta Eu e a sua parte Sobre isso A questão de uns Cinco anos atrás Quatro Cinco anos atrás Eu fiz uma moção Pedindo para que Consertasse Essa cancela Que estava quebrada As rodinhas E o que eles estavam Fazer Estavam colocando cones Para segurar As crianças Alunos Da colégio de Ovoz Que da escola Onde morena Lima Isso aí Não se muda Nada E eles não Tinham condição De arrastar Porque ela Era muito pesada A questão Mas dois anos atrás Novamente Uma segunda moção Para que colocasse Consertasse Essa cancela Está entendendo Agora Veja bem Realmente É pesado Aquilo Então se ela não tiver Com rodas Bem colocadas Se não tiver Com um peso Razoável Fica difícil Para que É O motor Que eu venho Para ser colocado Mas realmente Esse problema Se está acontecendo Atualmente Agora Na casa De hoje É reincidente É reincidente Falta de aviso Mas Agora Acidente Ferna Acidente Com um trem Não é apenas Alunos Que quebra Não Geralmente É fatal Alguém Que se deixe Pensar por isso Não vá Vamos entender Com o que eu falo Eu falo Desde janeiro Que esse porquê Se encontra fechado Que se não consegue Fechado E é o mais Poder do Santador Fica sendo colocado Até hoje Todos também Esquerda Que o número Toma As condidências Que o senhor Está respondendo Essa aula Muito bem Encerrada a discussão Está em votação Se eu O senhor E o senhor É Fazer uma Ressal Aqui Nós estamos encaminhando O prefeito Fábio Marcon 517 Indicações Sendo elas 103 indicações 19 indicações da vereadora Lúcia 79 indicações do vereador Careca 5 indicações do vereador Bruno Ribeiro 20 indicações do vereador Pedro Tereza 53 indicações do vereador Fregor Marabia 107 indicações do vereador Elcio Vieira 39 indicações do vereador Fábio Longuinho 31 indicações do vereador Mauro Pratik 39 indicações do vereador Samuel 42 indicações do vereador Elcio totalizando 517 próxima moção Câmara Municipal de Lourenas reabiliado do vereador Pedro Itavila Pris moção de apelo nº 123, barro 2018 elenca solicita do Secretário Municipal de Trânsito e Transportes Sr. Marcos Ramos da Silva providências quando a instalação de uma lombada na rua Benedito Pimentel próximo ao nº 84, Vila Santos e de Vildes Sr. Presidente, solicitamos através desta e atendendo pedidos de moradores do bairro Vila Santos e de Vildes próximo ao nº 84 a instalação de uma lombada na rua Benedito Pimentel está o pedido da ZEC com o fato de que devido ao desabamento da Cabeça de Ponte da Avenida Narechal Arbor o trânsito está sendo destinado e os veículos, por seus dois sentidos, estão passando pela rua Benedito Pimentel e a instalação desta lombada é principalmente para evitar danos futuros às residências pois as vibrações causadas pelo veículo de pesar, por causa de uma história de 27, estão preocupando os moradores eu digo pelo qual os veículos estão solicitando a infatração desta lombada aguardando que esta situação seja resolvida o mais breve possível aguardando uma resposta por espírito envio-vos o processo de levado este em consideração socialmente com cópia Sr. Aratana Rosa de Jesus com o abertismo de Mertel 84, Vila Santos e de Vildes e o morador de sala das sessões no final de semana de 2018 Pedro Javier Abrilco, vereador a moção está em discussão pela ONU, vereador Demaldir, 30 minutos, vereador Sr. Presidente, novamente voltando aqui para esta tribuna justamente para falar dessa ponte eu já fiz várias indicações e ela está encaminhada também para o setor e não foi tomada nenhuma ideia desde janeiro sobre essa ponte ela caiu em janeiro do começo do ano então há cinco meses que essa rua está caindo e não era maravilhoso e justamente o Pedro tem razão dessa rua, Pedro não é só não para não, as ruas estão afundando estão afundando todo dia a rua lateral quando o forte estava ali para a esquerda ali beirando o ribeirão eu falei aqui no ano passado talvez os caras vão começar a andar agora dentro do ribeirão porque se eu tomar por aqui dentro daquela rua que está afundando ali, Sr. Presidente eu não sei como é que a população vai fazer os caras vão fazer para atravessar do outro lado isso é uma via importante para a cidade de Lorena uma via muito importante para a nossa cidade e seja desde janeiro para aquela ponte lá caindo isso é preocupante eu tenho toda a visão e eu estou procurando a missão continua a discussão pela ordem da tropia da Pernambi três minutos do vereador senhor presidente, senhores vereadores, senhores vereadores, senhores e senhores aqui presentes e que nos ouve as retas rádios do quadro essa lombada não é em razão da velocidade porque a rua é curta mas sim pelas vibrações causadas por veículos pesados ou caminhões que estão passando nesta rua da Avenida do Primeirão com o peito superadão da Deportiva essa Avenida Maixão Angolo é uma importante entrada e saída de Lorena também então devido ao que aconteceu na cabeça de ponta o trânsito está sendo desviado então as vibrações poderão danificar as moradinhas e os moradores estão preocupados então é apenas a lombada não é pela velocidade mas pelos veículos pesados que esta rua está comportando e que realmente poderá dar problema como isso vai se resolver o problema? não vai a solução do problema está na na manutenção da cabeça de ponta que até o que está presente nada ainda não foi resolvido a gente sabe o que demora tem que fazer esse assunto e tudo mas quando urge a necessidade de uma obra ela tem que ser dada uma atenção especial então estou pedindo aqui ao secretário do seu Marquinhos que instale uma lombada para que os caminhões hoje não passem da velocidade normal mas que reduzam devido a risco que poderão ocorrer nas moradias desta rua que ela não é adaptada do seu presente para trânsito pesado e tanto a entrada quanto a saída o trânsito dessa Avenida Marechal Arrô está passando por esta rua então é por isso que eu peço para ser instalada essa lombada para evitar o futuro de problema e se houver um futuro problema pode caminhar por as ruas de funcionar a justiça e vão cobrar o recerto de dinheiro e pagar as intenções das suas casas então por isso que eu peço a votação e que realmente seja instalada essa lombada e será a instrução o assunto está em votação se o vereador estiver de acordo permanece como se encontra aprovado o lançado do voto posso a votação Câmara Municipal de Ordena Câmara Municipal de Ordena Câmara Municipal de Ordena Então, moção de apelo nº 135, bala 2018. Senhor Presidente, apresento à mesa, cumpridas as formalidades regimentais e ouvido a igreja plenária, moção de apelo ao excelentíssimo senhor Walter Casimiro Silveira, digníssimo ministro dos transportes, portos e aviação civil, para que autorize a reluminação dos seguintes novos para as votatórias da BR-459 de Orelha e da Juá, na cidade de Lorena, vem com a iluminação das mesas, rotatória BR-459, altura do bairro Vila Brito, com a rua Capitão Oscar de Santos de Tempo, denominado com o nome do senhor José Eraqueiro Marconte Romero Filho, ex-vereador de Lorena e com grandes serviços prestados à comunidade. Rotatória BR-459, altura do bairro Vila Lundes, com a avenida Targino Vilela Lundes, denominado com o nome do senhor Arthur Valerini, ex-prefeito da cidade de Lorena, com relevantes serviços prestados à comunidade e de família tradicional de nossa cidade. Rotatória BR-459, altura do bairro Vila Passos, com a avenida Marechal Ardolo, ligação com a rodovia Osvaldo Junqueira Ortiz Monteiro, a SPBAB, denominado com o nome de sua referentíssima, Dom João Ipônico de Moraes, ex-bispo da cidade de Lorena, com relevantes serviços prestados à comunidade carente de nosso município. Justificativa, esta moção se faz necessária para que possamos prestar uma justa homenagem a esses três cidadãos que muito fizeram por nosso município. Passaram pouca parte da vida ajudando os mais carentes e necessitados. Por fim, solicito o voto humano de meus pais e solicito que seja dada ciência ao senhor Walter Casimiro Silveira, que é ministro e ministro de Transportes, Portos e Aviação Civil, sinto a indireza esplanada dos Ministérios, Bloco Ede, Brasília e Instituto Federal. E ao excelentismo, o senhor Fábio Marcones, ministro e prefeito principal de Lorena, a imprensa escrita e falada de nossa cidade. Sala das Sessões, 21 de maio de 2018, subscreve Valderilson da Silva, vereador Tão, Pedro da Vila Brito e vereador Bandinho. Vou pedir ao primeiro secretário que faça a leitura da outra moção que é o mesmo conteúdo, o vereador Bandinho, o vereador Pedro da Vila Brito, depois a gente entra na discussão, ok? Agora a moção 134. Câmara Municipal de Lorena, gabinete, vereador Tão, moção de apelo 124. Senhor Presidente, apresento a mesa, cumpridas as formalidades regimentais, eu ouvido a igreja plenária, moção de apelo ao excelentíssimo senhor Walter Gassimiro Silveira, digníssimo ministro de Transportes, Portos e Aviação Civil, para que autorize denominação do seguinte nome, senhor Tenente Cláudio Pereira, para a passarela ou via duro na rodovia PR116, rodovia Presidente Dutra, em Lorena. Ligação com a Avenida Carboton, perto da antiga Éxias, bem como a iluminação da mesma, justificativa. Essa moção se faz necessária para que possamos prestar a justa homenagem aece, cidadão, que é muito, só me desculpa. Essa moção se faz necessária para que possamos prestar uma justa homenagem a esse cidadão que muito fez para o nosso município, passando boa parte da vida ajudando os mais carentes e necessitados. Por fim, solicito o voto unânimo de meus pares e solicito que seja dada ciência ao serventíssimo senhor Walter Casimiro Silveira, ao ministro de transportes, portas e aqueação, cito a interesse, planada dos ministérios, bloco R77044-902, Brasília, Distrito Federal, e ao ilustríssimo senhor Fábio Marcontes, prefeito municipal de Morena, à imprensa escrita e falada de nossa cidade. Sala das Sessões, 21 de maio de 2018, Valdemirson da Silva, vereador Tão, vereador Pedro Nogueira Barbosa Filho, e vereador Bander da Silva Peneiro Rodinho. As consultas estão em discussão, pela ordem do vereador Claudinho, treino e fruto do vereador. Pedro Nogueira, parabéns, é uma emoção forte, são pessoas que já estão do nosso lado, trabalhando junto com a gente, e eu até gostei da sua... é digno, né, isso é uma atitude digna. Mas vamos lá. Vereador por quatro mandatos, chamado José Aquil. Malandro tanto quanto, é impossível dizer. Meu amigo, meu irmão, tem tudo para falar bem, esse cidadão que se já for embora, mas deixou muita lembrança. E quem não deixa lembrança, é porque não tem amigos. deixou lembrança, até porque ele tem muitos amigos. Vereador, prefeito da cidade, Arthur Baleighi, um grande, 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 é um fone livre, aonde a cidade, a população, as mais carentes, não, dizia o que a ser, as mais carentes, gostavam muito do Arthur. Arthur é simpático, aqui, dosíssimo, e era do nosso maico, porque nós estávamos com uma viagem, umas frigidas, meu amigo, meu irmão, sem dúvida dele, que Deus tinha o prazer e o prevenimento de estar no lado dele. O outro cidadão é o dono bispo, é o bispo, que ela só tem uma coisa que diverge com o seu prevenimento, entre nós dois. Eu sou macumelo e ele é católico. E se eu falar que eu sou espírito, o pessoal já vai dizer, o plantinho é macumelo. é, é, não, por isso que eu estou dizendo, por isso que eu estou dizendo, a única coisa que diverge entre nós é a avengeu, mas, gostávamos de tomar alguma coisa junto, bem escondido. E você? É, o outro cidadão, seu presidente? E aí? E aí? Eu falo o quê? Foi meu discípulo aqui nessa casa, meu amigo, meu irmão, deu décimo voto, coerente, firme com suas atitudes, não te tumbio durante quatro anos do governo anuflantico, o qual eu tive o prazer de liderar por quatro anos. São dois governos que eu me enerei, chamam-se Aluísio Brinheiro, e o governo, é, em visão de história, tem o que eu tive o que eu tive. É, tem o que eu tive. Mas, eu vou dizer uma coisa pro senhor, tomara, tomara que esse, que essa moção, ela vá parar na mão de quem não tem conhecimento procura a ter. O prefeito, por sua vez, com certeza, deve baixar o decreto, em relação a isso, eu gostaria de ver uma placa estendida a cada nome desse. Está de parabéns, senhor presidente, e ao vereador Claudio Pereira, vereador Arthur, prefeito da cidade, senhor bispo, senhor bispo, e o outro nosso homenageado, é o... Zé Tico. Zé Tico. Quer dizer, puxa, essa placa estendida em todas essas localidades, só vai trazer, só vai trazer pra nós, orgulho, porque foram homens públicos, que direcionaram a nossa cidade, que fez tudo, pela humanidade, tudo, principalmente, pela classe menos favorecida no município. Parabéns, senhor presidente. Um abraço, muito obrigado. Ok, a moção continua. Discussão, pela hora do vereador Elson Brinheira, o que é que foi o vereador? Senhor presidente, novos colegas, quero parabenizá-los pela iniciativa, vereador Tom, vereador Pedro, Eduardo Almeida, vereador Bundinho, não poderia ficar calado durante a gente dessa moção, porque, eu sei daqui, além de ele ter sido aqui, vereador nesta casa, presidente desta casa, em 1995, em 1996, ele foi também, já apareceu, meu padrinho. Então, é com grande carinho, nesse momento, e no prazer, de votar favorável nesta moção, e parabenizá-los pela iniciativa, né? E fica também a tica aí, ao prefeito municipal, que possa estar colocando ele em futuras creches, escolas, pontos em que a cidade, hoje, a partir de agora, possa estar no planejamento da cidade, construção de qualquer imóvel nesse sentido, porque é um grande imóvel, né? Todos sabem do poder do vereador José Rafael, Marcones, com o meio do filho, vereador conhecido carinho, 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 mas amendo, e aqui também, a moção do pai, do vereador Beto, também, não tem o que falar, sou favorável, emocionalmente, hoje, fechou a herança, um legado aqui na cidade, que é o vereador Beto, que vem aí demonstrando seu trabalho, vem aí conversando com todos os vereadores, então, sou favorável, tenho certeza que será aprovado por unanimidade, né? Carinho, mas amendo, aí o vereador Claudio, sabe, né? Do legado, sabe quem é trabalhar nessa casa de turvisão, turvisão e o bandinho, o Pedro, tiveram pra fazer de trabalhar com ele, com o vereador Claudio, então, é, meu pai é, né? E deixou aqui também o filho, né? Nesse momento, sou favorável, emoção, e parabéns, todos, feliz sete, obrigado. Sr. Presidente, nós que temos família, que militamos na política, e quando ligamos a televisão e vemos tantas coisas erradas, para nós que levamos, como eu digo, eu passo da política a um sacerdote, a gente fica triste, mas felizmente nós temos em nossa cidade pessoas que não apenas nasceram, cresceram, viveram e morreram, as pessoas que além de nasceram, cresceram, viveram, deixaram o seu nome na história de 90, e depois entregaram sua alma a Deus. nós temos nós temos Zé Tico, grande vereador, Arthur Valerini, e muitos lembram de saudades do senhor Arthur Valerini, do bispo Dom João, e também do vereador Tenente Paulo Pereira. Eu fui vereador também com ele e muitas das vezes, antes de eu largo uma decisão, eu já disse isso aqui várias vezes, eu me perguntava qual seria a atitude que o Tenente Cláudio Pereira tomaria numa situação acontece. Quando ele faleceu, não perdi, somente um amigo, perdi também um conselheiro, e por dois momentos já fiz emoção de apelo ao senhor prefeito para que colocasse desse nome do Tenente Paulo Pereira para que perpetuasse o nome dele em um próprio municipal ou algo do jeito. E agora, é a terceira vez, senhor presidente, eu a fazemos parte dessa moção e isso muito nos orgulha porque maior que seja o joio ainda temos bons grãos de trigo. E como todo fruto não cai longe da árvore, nós temos aqui o nosso amigo, os colegas, o gerador Roberto Pereira, seu filho, que leva a história do Tenente São Paulo. Parabéns, senhor presidente, parabéns a todos todos esses que se imbuíram nesse pedido de inortalizar aquelas pessoas que, além de viver na cidade de Lorena, beras de si, para que Lorena se tornasse um pouco mais fraterna, cidade, mais próspera e realmente, para mim, é um grande orgulho e muito obrigado a respeito de Tereira, que seu pai também merece essa humanidade. Muito obrigado, senhor presidente. A noção pode ter a discussão, pela hora de ser de Tereira, que pode te dar minha palavra. Eu tenho três anos. Senhor presidente, nossos colegas, tudo aqui presente, bem novo, nessa tribuna. Primeiramente, agradecer o carinho de vossa excelência, senhor presidente, o vereador Tão, o vereador Abrito, o vereador Bandinho, que são os três autores da diretora. Eu acho que essas pessoas estão sendo citadas nessa moção fizeram tudo que fizeram pelo nosso município, pela nossa população, tenho certeza que foi o coração. É importante, não só no trabalho, mas na vida como um todo, nós que estamos passando, temos a única certeza que um dia Deus vai chamar com a justiça. E não importa o tempo que nós estivermos aqui na terra, vivendo por aqui, eu acho que nós temos que fazer o bem. Fazer sempre algo que possa ajudar o próximo, principalmente aqueles que mais necessitam. e na vida pública nós temos ainda, acho que uma missão ainda maior, que é servir, seja no município do vereador, do prefeito, dos secretários, dos comissionados, seja deputado estadual, deputado federal e assim vai. nós que estamos de passagem por essa vida e principalmente na vida pública, temos que fazer de coração. E sei que essas pessoas todas fizeram de coração, fizeram na vida pública, mas quantas pessoas do nosso município já fizeram muito quietinhos no silêncio como tem aqui no tipo popular que a mão direita faz, a esquerda não precisa ver, é o exemplo do pai de Nossa Excelência, grande com isso, seus irmãos, e aqui dá para a gente falar de vários parentes, vários como o pai de Samuel, dentro da igreja, enfim, essas pessoas que estiveram ocupando, Carlos, como tem o bispo aqui do nosso município, que acabou o único pela igreja, dentro da igreja, e três políticos que eu já tive, porque também é um primo, o Arthur, e o meu pai, contribuíram, tenho certeza de coração para o nosso município, é gratificante, agora falo pessoalmente, já encerrando, é gratificante, eu que pude acompanhar, durante 12 anos desse vida curta, aqui nessa etapa principal, acompanhavam todos os dias, de manhã e à tarde, até cansar, a gente, com o bispo de André Brandinho, ou eu conheci o Brandinho, aqui o seu Pedro, na época o Vagini, que me ensinou muito até, aqui nessa cama, enfim, o Isão, também, quantas coisas que aprendi junto com o Isão, e aprendo ainda, mas isso é gratificante, então, só em nome da minha família, em nome da minha mãe, dos meus irmãos, eu só tenho que agradecer mais de uma vez vocês, agradecer o seu Pedro, que eu tinha feito esse pedido também, rapidamente, agradecer o presidente da Câmara, e agradecer o Rangelo, mas, só para deixar a mensagem final, nós temos, nós que estamos ocupando o Carcoco, temos que aproveitar essa oportunidade que Deus está nos dando, e fazer, fazermos o trabalho tem que ser feito, em prol da nossa cidade, e da nossa população, para um muito obrigado a todos os vereadores que estão votando, favoravelmente, a essa moção, e Deus abençoe a cada um de vocês, obrigado. Ok, eu serei breve, não, da instrução, eu só queria ter essa moção, conversar com o vereador Brangelo, vereador, e a vereadora Pedro, onde eu estarei com o ministro no final do mês, a respeito das eras passagens de livro, que está em encontro com ele, e essa BR-459 ainda pertence ao governo federal, e essa determinação será diretamente com o ministro, eu estarei com ele, o vereador Pedro, e estarei entregando essa moção pessoalmente ao ministro, certo? E o Dom João, por fazer parte da nossa vida, não é, meu João? O Dom João, o bispo da cidade do governo, quanto ele tem contribuído com a minha justiça. A moção está em votação, o senhor vereador estiver de acordo, permanece como se encontra, aprovado por unanimidade do voto. Próxima moção. Câmara Municipal de Lorena, gabinete, operador Pedro Camargo, moção de apelo número 126, barro 2022, senhor presidente, do Aldemilson da Silva. Apresento a mesa, cumprida as formalidades regimentais e ouvida e a legenda plenária, moção de apelo à Secretaria de Trânsito, juntamente com a Secretaria de Desenvolvimento Rural, para que seja feita a sinalização das escadas corais do município de Lorena para comentar o turismo rural. Justificativo. Tendo em vista que o município de Lorena possui mais de 420 quilómetros de escadas corais, fazendo então divisa com seis municípios vizinhos, fazendo com que suas estradas tornem-se caminhos de centenas de propriedade, com as mais diversas vocações, entre elas a pecuária, a limpeira, hortaliças, produção de gato de coca, criação de cavalo por raça, plantio de truta, extração de azeite de oliva, extração de padeiramento repetido por lei, extração de réu, criação de peixes, criação de ovinos, caprinos e plantio de arroz, além de uma culinária parto de diversas qualidades entre doces e queijos produzidos pelos moradores, se encontra também históricas igrejas e capelas construídas no século passado, resgatando todo o histórico cultural da região. do Brasil passa a ter extrema importância, a sinalização e a identificação dos raios existentes, atualmente, as ruizas com os municípios de Piquete, Canos, Cachoeira Paulista, Silveira, Cunha e Guaracicuajá, fortalecem ainda mais os caminhos existentes diretamente para a área rural. Assim, podem levar o público desistente a apoiar cada vez mais o turismo cultural de nossa cidade, assim como a implementação das facas de sinalização. Lorena, 14 de maio de 2018, Bruno Camargo, Sereção. A moção está em discussão. Pela hora, vereadora Bruno Camargo, o senhor tem três minutos. Boa tarde, senhor presidente, a organização, a parha, a estratégia presente, no qual também nós vamos cumprimentar todos os ouvintes e também os internados. Senhor presidente, nessa tarde, fiz questão de trazer essa noção em especial lembrando da grande importância que é hoje a população no meio rural para a nossa cidade. Nós sabemos que hoje o ato do negócio tem que segurar a economia no nosso país, tendo em vista o último balanço do PIB e todas as estruturas que a gente tem acompanhado de economia. Sabemos também que nossa cidade tem dezenas de locações dentro do município e isso fortalece cada vez mais os produtores e em especial as famílias que moram no meio rural. eu tive a oportunidade na semana passada de estar junto à plantação de azeite no março de uma boca onde já está em setores que é a ter escraída o azeite não só perdido no mercado nacional mas também internacional partindo da nossa cidade. Nós temos também no município do Olê fortes agricultores e localistas que hoje no alto da serra empregam traz economia e traz muito para aquela região. Sem contar a futebol e a deiteira e o gato forte. Nós sabemos também que existe uma vocação muito grande para o turismo rural. Nós temos uma extensão longa são mais de 429 estratos rurais onde históricas fazendas ciclos e cabelas podem despertar o turismo rural para a nossa cidade. Sabemos também que nos últimos anos houve um investimento fortíssimo por parte da Prefeitura Municipal onde todas as pontes que posso dizer aqui passaram como recrutivização toda a estrada rural já vem passando por recrutivizações aqui esteja semelhado hoje não semelhado mais ou seja estrada educação saúde nós nós temos hoje a graça e o prazer de estar no futuro um trabalho prestado seis anos aqui nessa periança e também no prefeito da pergunte agora nós precisamos atuar fortemente na avisação de vida nós já juntamente com parceiros levamos o curso silêncio silêncio no plenário por favor vereador está ocupando a tribuna peço que a todos façam silêncio o curso de corte nós sabemos que se tiver a siderização bairro a bairro nas divisas dos seis municípios que hoje faz divisa na cidade de Lorena nós teremos também muito a explorar ao turismo rural peço o voto dos parques e fica aqui a luta deste vereador em prova do preparista do produtor e do morador rural a moção continua em discussão pela ordem vereador Beto Pereira o senhor tem três minutos você me pede vou estar dividindo essa tribuna na casa com o vereador Samuel só para completar a fala do vereador Bruno que conhece muito bem a zona rural e vem fazendo trabalho forte desde o mandato passado com aquela comunidade dizendo também que a importância da região da área ser sinalizada até mesmo por causa da segurança tem alguns policiais que vem fazendo a ponta vem fazendo o trabalho na zona rural e algumas vezes eles tem dificuldade de estar chegando até um local mais rápido aí eles tem que estar parando matendo chamando um fazendeiro e estar se informando então isso é importante sim uma segurança a mais para as pessoas que frequentam a área da zona rural também nessa parte das segundas que você está a partir de uma vereadora muito obrigado a galera pela pela noção é sabe que o trabalho viria na zona rural e adianta o meu voto para morar mas gostaria de comentar também que eu tenho para voltar um pouquinho na noção anterior parabenizando desde o senhor Pinto o presidente da Câmara que também foi o autor do Mandir e também o 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 nosso pai demoreceu, então já fazia algum tempo já, eu sei como que é a experiência de perder o pai, então nós estamos juntos nessa. Também, o Dom João Hipólito de Moraes, que foi proposto aqui, o Dom João, quando ele foi bispo, ele escolheu o meu pai para ser coordenador, e o Cezana, da renovação, do Alexandre de Lorena, para representar a renovação, no ano de 2021, ele e o meu pai foram grandes amigos, né, então é uma pessoa que leva já, que veio o Nobre, o Centro de Emergenização da Canção Nobre, que é um centro que todo ano recebe milhões de robes, né, cabe lá no local, cerca de 100 mil pessoas, então, o Dom João também foi um grande homem de Deus, foi bispo que ficou mais tempo na frente da diocese, se eu não me engano, 26 anos, não me engano, né, então foi uma moção que realmente merece aplausos. A moção está em discussão, não havendo uma discussão, está em votação. Vereadores, se forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade dos votos. Peço ao primeiro-secretário que faça a leitura da próxima proposição. Câmara Municipal de Oliveira, Gabinete do Vereador Almeida Pratica, noção de apelo 291, barra 2018. Apresento a mesa que cumpriu as normalidades regimentais do Rio de Janeiro e do Governado, noção de apelo para o excelentíssimo senhor, prefeito Municipal, Padre Marcones, ou secretaria responsável, que solicitando seja terminada o calçamento de bloquete ou outro tipo de pavimentação da rua que interliga a Rua Epacaré com a Rua Monte Líbano, que liga o bairro da Cabelinha. Justificativa, essa moção se faz necessária, em vista que esta rua faz ligação entre dois bairros e este trecho não está totalmente pavimentado, restando apenas um pequeno trecho para sua conclusão, mesmo que já existindo várias despenças e empreendimentos no local. Esta área é central e de grande circulação, e esta situação traz transtorno aos moradores e motoristas que a utilizam como palco a sábado das sessões, 14 de dezembro de 2017, morante o artigo de vereador. A moção está na discussão. Pela ordem do vereador Vandinho. 3 minutos, vereador. Eu quero aqui parabenizar o vereador Maurício Jardim, e ao mesmo tempo informá-lo de que não é só essa rua. E essa ligação, ela vem. Rua Epacaré vai dar de encontro com a minha rua, com a Luísa Romão, e posteriormente essa rua, o senhor está citando. E, além desta rua, nós vamos também finalizar a pavimentação da rua Luísa Romão, o restante desta rua, e vamos também concluir com a rua 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 Lão Brão, para frente do campo do operário. Ali existem várias residências atualmente, tipo cinco, seis, sete casas ali. Então a gente vai estender o calçamento ali, é a mesma verba que devemos iniciar no mês de julho agora. Já foram licitadas, e se Deus quiser, mês de julho, já começa a pavimentação ali. Muito obrigado e parabéns, vereador, para a moção. A moção, por dia, na discussão. Às vezes, vamos falar pela ordem. É o autor... Tá bom. Lá não tem bandeira não, é com certeza. Vereador. O dono da propositura, ele tem aqui, o senhor C Filipina, o presidente? Está liberado. Está liberado, Vossa Excelência. Feliz bem. Presidente, venho aqui falar da fresquinha, um bairro antigo da nossa cidade, que também vive em cima do meu banquinho, lá no Tecoteiro. Vai ter uma impulação lá, que eu não aguento na época de chuva. A população vinha encarar o aeroporto, pela impulação daquele bairro. Inclusive, próximo de sua casa. E a gente fica no Doutor Diabo, que vai lá agora asfaltar as camadas ruas lá que necessitam. Mas antes, eu queria fazer um pedido, a relógio dessa obra, seu presidente, que faça cadeirinha de várias ruas lá, com gargantações. Porque depois de asfaltar, não adianta mais quebrar tudo que vai encher, e aí vai ver o negócio da Câmara que vai encher. Então, se vai gastar o dinheiro lá. Então, se bater em galeria, depois se comunica a segunda, vocês vão ter que fazer a reclamação da população daquele bairro. Como já vem, em vários anos, o povo reclamando da impulação daquele bairro. Eu não quero fazer a reclamação da câmara que não é o bairro. Mas, como você é idoso como eu, 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 logicamente, tenho educação que passar a parte do seu dedo. Eu nasci, me criei, criei três filhos, hoje, junto de mim, próximo, Deus Neto. Eu, há trinta anos atrás, eu vi uma inulação no Gabriel. Trinta a trinta e cinco anos atrás. Eu não tenho, e a população de lá, não tem nenhuma rua que inunda e que jogue água em residência de alguém. Eu não sei se a moção que o senhor fez foi uma moção que alguém pediu, alguém sobrecitou, mas eu, realmente, eu conheço a pau nesse bairro, porque eu tenho sessenta anos que eu vivo ali. Há trinta e cinco anos eu tive essa inulação, a qual inundou também o bairro da Nova Lorena, onde o prefeito Carlos Marconi fez uma barreira, e lá inundava Eniqueta Carvalho, Demar Barros, enfim, várias ruas ali da Nova Lorena. Mas o bairro da Cabelinha, trinta e cinco anos atrás, eu não vejo nenhuma inundação. Muito pelo contrário, é um bairro que realmente merece não só o meu carinho, como também nós nunca tivemos inundação. Eu gostaria que o senhor trouxesse para mim, por favor, a rua lá, qual rua que inunda? Porque eu preciso para a gente fazer realmente um pedido para, é lógico, está aí o prefeito que não consegue enxergar a cidade inteira. E pode ser que tenha alguma rua que o bairro, que alguém pediu que está inundando essa rua recentemente. Eu gostaria que o senhor, até não dominasse essa rua, por favor. Muito obrigado, parabéns pelo nosso senhor, e obrigado pela parte. E eu quero dizer, senhor nosso senhor, também, a respeito da porteira, é porque na rua Ipacaré, eu não sei se o senhor sabe, ali era uma rua, prolongamento da rua Ipacaré, mas ali não era rua, ali era um loteamento que existia, e passou a ser uma rua de servidão. E o dono, na época, há 40 anos atrás, colocou uma porteira pedindo para o pessoal passar lá. Portanto, essa porteira já saiu, não é a mesma porteira da cidade da Féria. Muito obrigado, senhor presidente. É, meu operador, como o senhor também errei do uso do bom operador aqui, eu nasci daqui de bairro. Você deve ter conhecido o meu pai, você é o pai do senhor meu pai, que foi o primeiro amazém, primeiro amazém desse bairro, nessa época. Então, você está vendo uma mentira minha? Eu também conheço aquele bairro lá, de fundo a fundo. Inclusive aquele barzinho, que de vez em quando eu passo lá, e eu paro, quando eu tomava minha pinguinha, encontrado o senhor lá tomando, o senhor sabe que está em onda. O senhor sabe que está em onda. E até hoje. E a questão do Corteira, deu, colocaram dois ferros numa rua lá, senhor presidente, deu, que afunda, não pode passar carro lá porque afunda. Está afundando tudo naquele bairro. Eu não estou entendendo o meu operador, com o ano 50 anos lá, porque eu não sabe disso. Eu tenho que ficar a sua pessoa com o meu, senhor presidente. Eu sou o procurador da promoção, e eu mandou um operador lá, eu saio a saúde dele, e a careca dele. Muito obrigado. Eu falei para ele, mas eu fico para ele. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Boa tarde. Boa tarde, presidente. Obrigado pelo espaço, quero aqui cumprimentar todos os vereadores, vereadora Ana Lúcia, público presente, ouvintes da rádio e internautas. Quero aqui ratificar as palavras do vereador Mandinho, a qual é o orador do bairro aqui citado, o bairro da Cabelinha, tem encaminhado um pedido particular ao prefeito municipal, que possa, nos próximos dias, realmente iniciar essa obra, uma obra de grande avalia, e que trará, com certeza, grandes serviços aos moradores, não só da rua Ipacaré, quanto da rua que faz a ligação ali para o bairro da Cabelinha. Então, eu muito obrigado, presidente, e peço a votação humana dos pais aí, para que a gente possa aprovar essa moção e levar ao conhecimento do trefeito. Ok. Chegada na discussão, a moção está em votação. O senhor vereador, o senhor vereador de acordo, permanece como se encontre. Provado para o mandado do voto. A última moção do dia. O senhor vereador de acordo, o senhor vereador da Escola de Loureira, Américas, Rua Brasil, Rua Lorena, Rua Rio Grande do Sul e Rua Santa Isabel, ambas localizadas no bairro de Santa Cruz. Justificativo. Esta moção se faz necessária, pois as ruas supracentradas estão com a iluminação falha e imprópria. E vale salientar que em alguns pontos não há postos de iluminação. A falha e a falta de iluminação adequada causa uma grande insegurança aos moradores, mas eles estão mais propensos a assaltos e outros tipos de crimes. Ademais, os moradores prejuízos, como citantes deste referido repetido, acima de qualquer coisa, fazem justo, como cidadãos e pagantes de impostos, a obter iluminação digna das ruas e que o localismo fosse respeitivo às presidências. Sendo assim, solicitamos com audiência a manutenção ou droga de iluminação das ruas Américas, Brasil, Rua Lorena, Rua Rio Grande do Sul e Santa Isabel, Ambas localizadas no bairro de Santo Antônio, para assegurar a dignidade das pessoas que vivem e que residem. Por fim, solicito voto no nome de meus pais e solicito que seja dar assinência à imprensa escrita e falada no domínio do município. Sala das sessões 9 a maio de 18, a área da marcadora, venha. A moção está em discussão. Pede aos senhores vereadores que compareçam por elate e entende. Sra. Presidente, boa tarde, senhor presidente, boa tarde, senhores vereadores, público aqui presente, vejo comunicação, parado de internautas. Sra. Presidente, essa moção, ela se faz necessária, pois essas ruas ali do Marcos Antônio, Boas Amí, Boa Santa Isabel, Boa Rio Grande do Sul, Boa Lorena, Boa América, a falta de iluminação é muito grande e os moradores já reivindicam há muito tempo já uma maioria na iluminação, tanto para esse vereador quanto para o vereador da Lúcia também, que mora ali perto e muitos moradores têm se procurado, pedindo ali que tomasse tudo o próprio providência referente a essas ruas. Então, em si, você está pedindo apoio na dos pares e que seja tomada providência, urgente. A gente sabe aí do trabalho que a Prefeitura vem realizando ali, principalmente o industrial ali, substitui na iluminação e muitas ruas ali, parabeniza a administração, senhor prefeito da Marcosca, e aproveito para solicitar uma atenção especial para essas ruas ali. Inclusive, essas ruas têm tido um estópico de assalto, tem bandido ali também que não tem as residências se assaltando. Então, com isso, por quê? Porque também um pouco está faltando a iluminação. Acredito que com a boa iluminação, vou dizer que vai resolver todos os problemas, mas já inibe um pouco a ação de ladrões nessas ruas, a boca. Um abraço a todos, obrigado. A opção está em discussão, não atendendo a discussão, está em votação. Se o vereador estiver de acordo, permaneça com esse encontro. Aprovado o candidato do bloco. Encerrado as conselhas, agora o requerimento. Aprovado o candidato do bloco. 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 Câmara Municipal de Morena, gabinete, vereador e auxílio de rio. Preço atenção aos senhores vereadores, por gentileza. Requerimento número 23, assunto pavimentação do bairro Jardim Primavera. Senhor Presidente, apresento a mesa cumprida as formalidades regimentais e ouvido, e, vereador e vereador e vereador plenário, requerimento ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal para que preste informação sobre a pavimentação do bairro Jardim Primavera. Justificativo. O requerimento é necessário para acompanhar e fiscalizar os atos do Executivo, inclusive os administrativos, atendendo ao pedido da comunidade e solicitar a pavimentação do referido bairro Jardim Primavera. A comunidade tem reivindicado a realização desta obra há muito tempo. Uma vez realizada, a obra beneficiará toda a comunidade. Assim, pedimos ao Poder Executivo Municipal que viatilize o encaminhamento de tal solicitação para a maioria de todas as pessoas que ali moram. De antes de ser exposto, solicitamos aos novos pais a aprovação do requerido. Assinado, vereador Elcio Vieira Zúñez. Requerimento está exposto pela ordem da programação do Prefeito Municipal. Sr. Presidente, nós vamos procurar pelos moradores ali, alguns representantes do bairro Jardim Primavera, e solicitar as informações quando será largado da pavimentação deste país. No segundo momento, nós tivemos a informação também, sexta-feira cedo, na Rádio Metropolitana, nós fomos cobrar que a obra teria o início em janeiro, teria o início no ano passado. Então, o requerimento é simples, ele é básico. Ele só quer as informações necessárias. Se já foi feito a licitação, ele pode até encaminhar a licitação a esta casa. Se não foi, se está ainda dentro, ele pode informar que a licitação está ainda dentro e que o início, uma parede visão, a gente sabe que é parede visão, porque cabe recurso aqui, cabe recurso lá, nós não temos aí uma data exata. Mas tudo isso que ele poderá, ele tem 60 dias para informar, até nesses 60 dias, às vezes, o processo já está completo, concluído, e nesse procedimento, essa casa terá aí as informações necessárias. Até o primeiro momento, vamos encaminhar já a Rádio Metropolitana amanhã, uma cópia deste documento, que nós fomos cobrar ao vivo no programa sexta-feira, e a Câmara, neste ar, demonstra que está dando resposta imediatamente à cobrança feita. Primeiro, vamos privilegiar a audiência da Rádio Metropolitana. Segundo, estaremos mostrando que estamos trabalhando e cobrando a resposta do Executivo conforme os sonhos cobraram. Então, esta é uma atitude do vereador Alcim, que inclui toda a Câmara Municipal de Lorena, porque a informação foi ao vivo, uma das cobranças foi ao vivo na Rádio Metropolitana. Então, eu não vejo nenhum prejuízo desse decremento ser rejeitado, até porque atendendo o anseio da população, da comunidade do Jardim de Maré. Deixo já registrar, Sr. Presidente, o meu requerimento de votação nominal para que a gente possa estar encaminhando à Rádio Metropolitana todos os vereadores que concordaram com este decremento. Ok? Muito obrigado, Sr. Presidente. Lidia, está em Fusão. Está em Fusão, está em Fusão, está em Fusão, está em Fusão, está em Fusão. Sr. Presidente, venha a esta tribuna na hora para falar sobre este decremento. É importante dar essa satisfação, essa preocupação. A administração vem entendo essa preocupação, essa tensão em relação ao Jardim de Maré. Sabemos que lá foi um bairro que a população pede o calçamento. Ele já teve um trabalho iniciado pelo Poder Executivo, pelo prefeito, sobre este calçamento. É claro que a prefeitura, através deste decremento, vem pedir aos padres que votem favoravelmente a este decremento. Mas já vai ter que a prefeitura possa se manifestar e dar a resposta oficial. Mas já adiantando que a administração venha aguardando, venha aguardando. A liberação, por quê? Dos recursos, porque tem muita... Uma parte muito grande desse recurso vai ser liberada através das emendas dos deputados estaduais, deputados federais, que estão caminhando. Para quê? Para que esse calçamento saia gratuito, 100% com a população. Para que, como já aconteceu no passado, em outras administrações, hoje o prefeito salçou o bairro... Peço silêncio, por favor, por gentileza. ...mentiu. Vamos dizer a verdade. Mentiu a população, dizendo que ia ser gratuito e depois de uns anos para cá, como está vendo, o Congresso Judicial. A administração tem uma preocupação muito séria com isso, então estamos aguardando a liberação por parte do governo do Estado para que possa, feito através desse recurso das emendas parlamentares, ser feito o trabalho todinho. Vamos fazer a parte, o vereador Vantinho. Muito obrigado pela parte, o vereador. Mas eu gostaria aqui de fazer um acréscimo à moção do vereador Elcio Vieira e informar o senhor também, como líder do senhor prefeito, de que essa licitação já foi feita, essa obra vai iniciar no máximo em julho, já existe parte desse dinheiro depositado na Caixa de Programa Federal e quer informar também que a principal rua do Jardim do Horizonte, o Jardim do Primavera, a principal rua, ela não vai ser causada pela Prefeitura Municipal. Ela vai ser causada pelos prédios, o pessoal que está iniciando, os prédios lá no Jardim do Primavera. Essa avenida por inteiro, eles vão ser responsáveis para fazer o asfalto ou o prolete daquela avenida. E assim, a gente pode deixar bem claro também que as ruas laterais, por a Prefeitura não ter precisão de pagar por essa avenida que vai ser feita pelos empresários, vai salvar ruas laterais aonde vai já iniciar as obras. Na avenida Os Viresias, que é do lado do córrego, e algumas ruas laterais que já vai também iniciar devido a essa pavimentação que a construtora vai fazer, que é lógico, ajudando a população e o prefeito municipal junto, não o prefeito, mas a prefeitura e a população. Ok? Muito obrigado pela parte, vereador. Muito bem, vereador. Isso é a discussão. Eu gostaria, senhor presidente, eu gostaria, só de, desculpa, se eu ia ouvir, o vereador disse que no passado o prefeito, o prefeito meitiu, e eu, o líder do prefeito da época, os dois governos, não posso deixar, inclusive eu cansei de discutir com o vereador de São, no passado nós fazíamos o quê? Nós entramos com o contrato na Caixa Econômica Estadual, e aí a rua participava do contrato. Você lembra, passou de 50 a 51%, a pavimentação ia acontecer. E, posteriormente, o que aconteceu em várias ruas, mas, infelizmente, teve vereadores mentirosos do passado aqui, que dizia para o prefeito, não pague taxa de lixo, não pague iluminação, não pague essa pavimentação, é o que aconteceu, eles entraram na água e foram embora. Com conclusão, hoje está aí a dívida herdada por muitos, que se chama, muito obrigado, senhor Pedro André, o sistema chamava o vereador PCI, é aquela época que o senhor acompanhava, o senhor prefeito se acompanha, o senhor prefeito, 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 o senhor prefeito? Muito obrigado. Obrigado, senhor prefeito. O senhor prefeito, 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 o com a população de perder a casa rolaria ali que até hoje eles vão ter cobrado na rua e tá cinco anos lá, esses prédios lá dos residentes criamos, jacaré, onça e tudo mais de bicho na terra que ele vai tá lá com o dinheiro jogado fora eu já fiz aqui, várias noções aqui, a esse respeito e até hoje levantaram foram lá invadindo hoje tem uma cracolândia lá inclusive o guarda de segurança vai dar uma cortina lá pra você ver lá a tardezinha, de madrugada o abadona tá com lá e o povo tomando conta não o povo não afeitou-se que aproveita e fica lá fazendo a sua avalada e a gente fica triste com isso, o presidente deu o início daquela obra praticamente há seis anos atrás e até hoje não foi um treco da população e hoje vem esse requerimento aqui que eu acho um requerimento simples não sei o que eu vou votar a favor de requerimento mas requerimento a gente votar a favor mesmo faz a gente ver o que tá acontecendo na cidade e através desse requerimento eu vou saber quando vai começar a obra como o senhor madrugada vai começar em tudo então eu acredito que eu não meço mas se Deus puder é, eu vou votar a Deus eu vou votar a Deus para diminuir essas palavras do senhor madrugada aqui e o senhor madrugada o senhor madrugada o senhor madrugada o senhor madrugada mais uma... favorável 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 rak favorável você pode saber eu posso olhar você pode saber visitar E gostaria de aproveitar também para aceitar o bairro do Aterrado, que nós tivemos lá semana passada, com um problema grande ali, a questão da rede de escoito e a falta de pavimentação, prejudicando os moradores naquele bairro e também as empresas que são instaladas ali, que geram muitos empregos presentes. A gente tem formação, são cerca de 200 empresas que geram empresas ali, então se é necessário uma atenção especial no bairro do Aterrado também, nessa questão do pavimento e na questão da instalação da rede de escoito. E o Primavera, o Primavera que merece toda a nossa atenção lá, porque são várias ruas, é um parque que tem crescido muito, tem crescido bastante, se desenvolvido bastante e tem crescido nessa estrutura lá do bairro do Aterrado de Primavera e o novo bairro que está nascendo lá também, que são cerca de 300 casas que vão ser entregues ao ano que vem, depois mais 150 casas. Então, se é um parque que está nascendo lá do Aterrado, com certeza. E não tinha aquelas fábricas, hoje existentes, mas quero informar o senhor também, que nós já providecemos junto da Sabesp, nós estamos colocando algumas galerias para poder sanar o problema de esgoto, porque se nós não sanarmos o problema de esgoto, lá nós não podemos iniciar a pavimentação, agora eu entrei com o pedido de 750 mil reais do governo federal, para que a gente possa pavimentar de graça também aquele bairro e fazer o que o pessoal que ainda mora, fazer como da rua e das ruas ali. E a gente pode ter certeza, agradeço a sua parte, parabéns pela sua moção, muito obrigado. O nome era do Abandir, nós estivemos lá cuidando do bairro, realmente, o bairro tem crescido também, tem se desenvolvido, e é necessário que seja instalada a rede de esgoto o quanto antes, que a linha é fossa ainda, e que seja posteriormente a isso, seja pelo pavimento ali. Até então, porque está atendendo aquela empresa que atende ali, que são 200 empresas ali, são 200 famílias que dependem dessa empresa, e é necessário um pouco de atenção também pelo poder, os estímulos nativos. Ok, para a diretora, Domingo Camargo, dois minutos, diretor. Senhor presidente, importante essa discussão, até mesmo trazer esse atributo, aquilo que é o único que é desse vereador em prova, desse bairro citado. Nós, desde 2013, nós temos passado por todos os bairros da nossa cidade, e com muita alegria, trazer esse atributo, que o Novo Horizonte já está aqui 100% pavimentado, o Parque das Rodovinhas, hoje, temos a rua Cecília Marques, que, por falta de uma liberação do Averro, também já está no trânsito da pavimentação, e sabemos que agora, devemos saber o Vila Rica, muito bem colocado aqui, o Vila Filiado Pereira, junto aos deputados, foi praticamente aí um grande feito, nesses seis anos da administração do governo Fábio Maricópolis. De aqui, de na verdade, nós fizemos um pedido ao deputado federal Eduardo Cury, e esse deputado é um dos outros deputados que encaminharam, então, essas inventas. Sabemos que está em plano de diário de pagamento, vai entrar na licitação, e isso, para nós, é um motivo de muita alegria. Por quê? Esse deputado, quanto outros aqui, não só o Rogarinho de Mavela, mas, também, destinou o governo para a saúde, semana retrasada, foi depositado 149 mil para a reforma do posto do Colete 100, foi depositado a pavimentação do Jair Liga Cruz hoje, foi depositado a pavimentação do Parque dos Doutores. Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos aproximando as eleições, e vários outros deputados virão, de outras regiões até mesmo, tentarem ganhar votos da nossa cidade. É preciso fazer, hoje, uma avaliação dos deputados que têm compromisso com o governo. Nós sabemos que são dezenas desses deputados. Nós sabemos que muitos deles têm trazido recursos durante o outro mandato. Então, fica aqui, voto favorável, sem o abrício do prefeito Fábio Marcontes, que vai entregar a cidade 100% pavimentada, e sem cobrar um real do morador do exército. Então, voto favorável. Voto, vereador, vereador, público primeiro. Voto, vereador, 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 vereador. Dois minutos, vereador. Só para completar, eu sou favorável a este requerimento, e dizer também da importância da ajuda das emendas pavimentadas dos deputados. Até, tem alguns cidadãos aqui que já estão conseguindo. Aproveito, mais uma vez, esse comentário citado, nosso amigo Tausa, e agradecer enorme ao deputado Sendo Galvão e ao deputado federal Alexandre Leite. São dois deputados que sempre vêm ajudando o nosso município. E lá tem uma renda de 260 mil reais do deputado Alexandre Leite e 150 mil do deputado Sendo Galvão. Então, é uma contribuição que o nosso trabalho em prol daquele debate. Mas convidamos os demais vereadores que, neste momento, que peçam aos deputados dos seus partidos para que olhem para a nossa cidade e que possam ajudar diretamente através de rendas fragmentadas. Isso é importante. Já que nós temos aqui dez partidos sendo representados nesta casa. Então, temos deputados santuais e deputados generais, porque agora é o momento a qual eles vão estar vindo ao município, querendo votar, mas então façam o que lê o converseiro. Ajude o nosso município. Ajuste essa administração da Câmara Municipal e da Prefeitura. Em relação a quando eu disse que ex-prefeitos fizeram errado o trabalho de valutação, eu não estou aqui mentindo para falar na verdade, inclusive, o ex-prefeito foi condenado em segunda instância por causa dessa pergunta. E foi o ex-prefeito Abus Viretos. Foi ele. Então, nós estamos favoráveis. E essa é a preocupação que essa administração vem tendo com responsabilidade na sua administração, no seu trabalho. essa é a preocupação do defeito para o Arcanes, de fazer a coisa certa e fazer o benefício. Então, eu sou favorável a esse requerimento. Parte. Profeio de Deputamento e Abus, do Executamento e Abus, do Executamento e do Executamento e do Executamento, do Executo e do Executor. Ador余ON, do Executo e do Executo e do Executo. Bom dia, Maria. 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 Bom dia, 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 O que é o secretário do governo? É o cara. É o cara que vai ser candidato ao prefeito na próxima. Já está pedindo voto para as ruas. Já está na rua, já pedindo voto para o prefeito. Já está no nome dele, já mudou. Já ficou assim, galão Marcones. Ficou assim, né? Ele já mudou sobre o nome dele. Já está lá pedindo voto na rua. E se ele quer passar pelo teste da urna para o prefeito, nada vai. Já foi vereador, já foi presidente dessa casa. Adoro, mas a gente chegou aqui, mas passa por essa casa e vem explicar para nós qual é o plano que o governo Marcones está em mente para a segurança. Qual é o plano delas? Qual é o plano? Será que o galão vai saber e explicar não só essa casa, mas a população hoje que é segurança está sendo controlada, que a segurança vai ser, ela vai ser hoje, contra-atacada. Não vai ter essa violência que nós estamos presenciando. Então, hoje, Daniel Martialino, rumbo, galão, aquilo, né? Conhecido, secretário de governo do OAB. E o legal disso delas, que o homem foge com uns 20 processos, o menino já manda, o menino de amigo. Amigo, é, amigo. Amigo, e hoje divide o espaço com o amigo. Hoje ele está lá, juntinho os dois, né? A sala é grudada, a sala é grudada, a sala é grudada, a sala é grudada. Mas processou, o Fabinho é o autor do processo, se cabe o processo, está lá. Amigo, não, amigo, não. E hoje, como secretário de governo do Fabio Marcones, essa casa convoca ele para as explicações do tocante à segurança pública. Ó, acho que se a pessoa é nomeada para ser o secretário 001, 001, ele tem que conhecer todas as secretarias, né? Nós já estamos presenciando o Zé Dirceu, né? O Zé Dirceu é o secretário, já era o ministro de governo. Nós temos o Lorena, o Zé Dirceu 1, que é o Galão, o Zé Galão, né? Nós temos lá o ministro, o secretário de governo do nosso em Lorena, chamado Galão. E hoje, com todo conhecimento, que ele já passou por essa casa, vereador, político, 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 o Igor é bom, ele sabe fazer política. Você vê o Carpinho, vai beijar todo mundo. Só tem que virar a boca, você vai dar a boca, viu, mamãe? Isso vai pegar no rosto. Se você deixar ele agarrar, o botão está analisado, que já pegou o beijinho dele. Já pegou o beijinho. Você só vira o rosto, pode dar tempo, senão pega na boca o beijinho dele. Então, bandido, nós temos só uma pergunta ao Carpinho. Ele pega o plano de governo e que ele saiba explicar a essa casa quais são os remédios que ele vai aplicar. Remédio, não é o que você está pensando, não, não é o que você está pensando não. Mas vamos apagar o fogo. Não acendei o fogo. Mas vamos querer conversar com o gado. O gado é nosso amigo, foi o vereador por ele, sei que ele tem conhecimento de calça. Amigão! 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 Vai beijar até sua mãe, seu pai. Se tiver que ir, vai melhorar. Então, senhor presidente, eu tenho certeza que essa casa vai entender, o assunto é sério. Já, desde já, solicito votação no final para que o tema assim daqui já possa colocar no Face daqui a pouco. Terminou a votação, ele já está aí já, divulgando já. Ok, senhor presidente? Votação no final. Correio, presidente. Inclusão pela ordem pela ordem, vereador doidinho, três minutos, presidente. Senhor presidente, vereador que me antecedeu, o vereador Elcio Vieira, ele acaba de dizer que não gosta de lei, muito menos de fogo. E ele adora os amigos, os amigão. Mas, infelizmente, senhor presidente, eu não voto em requerimento fazendo chamamento de qualquer secretário na governança municipal. Nunca votei. Não. É porque o requerimento do vereador Elcio Vieira. Mas eu tenho uma linhagem e essa, eu não saio dessa linhagem minha, tipo, quantas vezes foram chamados inclusive do meu amigo vereador que foi nessa casa, Elcio Vieira. Adorava fazer esse tipo de requerimento. Grande, grandissíssimo. Amigo meu, na ligão. Amigo meu. Passou por essa casa há quatro anos junto comigo e nós fizemos um bem bolado de uma simpatia ampla que perdura até a data de hoje. Portanto, senhor presidente, é um requerimento que pra mim não vai trazer nada, 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 trazer aqui um secretário que acabou de ser o vereador Elcio Vieira. Será que ele vai responder? Será que ele vai? Esse será do vereador Elcio Vieira? Ele é astuto. Esse será pro nome. Será e sim será. Sabe? Então a gente vai começar a ver a atenção na votação desse DQMA. que não vai fazer competitividade nenhuma pra essa casa e pelo menos pra população entendo eu. Eu, vereador Valdir. Também tem ciência de que o senhor prefeito foi a São Paulo preocupado com a segurança pública do município. Tenho certeza que o nosso município em breve vai sair dessa lágrima, dessa lágrima do bicho que se diz o nome vereador do passado que diria no passado recente que a rei de Lombo é uma vergonha e um lixo. Tanto que eu acabei de ser lido o requerimento que foi negado nessa casa teve o viador que teve o prazer de meia também de dizer que eu vou ver mais de segunda hora. Meu Deus, nós somos de Lorena. Eu não posso ter o prazer que dizer que eu vou ver mais um. é um infeliz que faleceu. É um cidadão envolvido no mundo sem volta com essa desgraça com essa droga. Portanto, eu não vejo com bons olhos essa situação da cidade, mas eu tenho certeza que a minha cidade vai sair desse problema sério desse ponto. Muito obrigado, senhor presidente. Sou contrário do requerimento. O requerimento continua a discussão, o plano da ordem, mas é um autor que importa. Ele botou o controle, então ele... Não, autor que importa. Ok, o senhor tem que ver o problema. Só vai falar o favor. da vacância a vacância vereador. da parte da parte da parte da parte da parte da parte Nã. Vá lá, vá lá, vá lá, vá lá Toma, vereador Ademaldirra Dois minutos, vereador Vocês bem, Paulo? O novo vereador que conquistou o nome aí quando eu vi que eu pronuncia do nome da pessoa que eu estou me dirigindo e eu quero dizer que quem falou que me ouviu mais um foi eu que eu falei o vereador que tem causa a esse respeito da cidade que é morte Justamente aqui porque vocês estavam aqui defendendo o cabecinha da nossa cidade que é o secretário de segurança o cabecinha é o senhor que não entende nada de segurança naquele momento seu bandinho você estava defendendo ele aqui e justamente eu recebi o telefonema que tinha falecido mais pela nossa cidade e isso é triste ver nossas crianças morrendo porque não tem segurança porque não tem esporte porque não tem nada com essas crianças na nossa cidade tem uma secretária do esporte que não sabe o que precisa fazer só fica sentada à praia com uma cadeira eram nossas crianças jogadas na rua sendo um esporte com essas crianças da nossa cidade e com isso senhor presidente eu fico triste porque eu sou o nome do esporte a mais de 30 anos nessa cidade tive uma escolinha nessa cidade praticamente 32 anos escolinha de crianças de rua é a gente não vê isso mais na nossa cidade raramente alguém como o Marquinhos que sempre fez trabalho na nossa cidade os seus esforços como os empresários dando apoio a ele que se dependesse da nossa secretária senhor presidente a cidade estava morrendo muito mais e através desse requerimento senhor presidente como não passou o requerimento na cabecinha aqui na semana passada que é o secretário para dar explicação para essa casa da segurança da nossa cidade que não foi passada por essa casa hoje nós estamos com outro requerimento através do executivo através do executivo senhor presidente por isso hoje nós estamos aqui com outro requerimento para ver se nós conseguimos colocar na cabeça os nomes de operadores não entrar no executivo aqui e ter o nosso trabalho de segurança na nossa cidade que faz 6 anos que a nossa cidade está fundando o empresário não aguenta mais assaltado senhor presidente não aguenta mais assaltado e aonde está o secretário de segurança da nossa cidade vamos acabar com uma secretaria é o secretário ganhar 10 reais para fazer esse lugar de segurança se a cidade tem segurança muito obrigado senhor senhor presidente nosso colegas em relação a esse decreto o assunto é sério então você tem que tomar um cuidado uma acho que os vereadores usando a tribuna da Tâmara tem que dar tem que dar é contratar os secretários com respeito vamos manter o respeito dessa frase em relação ao assunto acho que o mais importante aqui não é vir secretário nesse momento secretário a tal secretário tal eu acho que essa casa senhor presidente devia partir o primeiro passo um ofício da presidência da mesa ou de todos os vereadores pedindo uma audiência pública com o comando da Polícia Militar aqui do 23º Aladão com o delegado responsável da Polícia Civil tem que começar por aí eu estive como prefeito alguns vereadores foram convidados e por outros motivos não foram estive como prefeito uma audiência com o secretário de Segurança do Estado em São Paulo a qual estava presente o comandante-geral Coronel Salles o delegado-geral da Polícia Civil o desembargador do nosso município Cartoso foi uma reunião muito importante muito produtiva marcada pelo deputado Estevam Galvão que esteve presente também está aqui o assessor dele que estava presente também o dia onde o prefeito pôde esplanar toda a situação do nosso município este foi presente para a minha surpresa o comando da Polícia Militar o comando da Polícia Civil já tinha todos os lados não só da Lorena como da nossa região e nós porque não é só o nosso município é a nossa região está tendo problema é a Lorena Guará Aparecida Cruzeiro Cachoeira enfim não vamos ver o foco dizendo que é a prefeitura municipal teve milagros aqui que no dia seguinte estavam no Palácio do Governo em São Paulo tentando falar com o governador a qual até a Monsei não conseguiram por causa da agenda complicada do governador mas foi conversado diretamente com o deputado Caio Frens que é o filho do governador a qual também se interrompou o assunto junto com vossas excelências e também iria reforçar esse pedido junto ao pai e pelo governador então vocês sabem que a responsabilidade em primeiro lugar é da Polícia Civil é da Polícia Militar significa Secretário de Segurança do Estado de São Paulo o governador do Estado de São Paulo essas ações principais tem que ser feita com esses dois segmentos de segurança aí depois em conjunto depois sim acho importante o secretário de Segurança de Município está explicando o que vai estar fazendo junto com a Polícia Civil com a Polícia Militar então não vamos desviar o foco não vamos desviar de quem tem que dar responsabilidade quem tem que dar resposta à população florena e à região é o comando da Polícia Militar e o comando da Polícia Civil acho que aqui no nosso princípio é destacado senhor presidente a senhora acho que como encabeçando esse ofício esse requerimento a gente pedia porque no mandato passado o senhor sabe tinha audiência pública aqui na nossa casa da Polícia Militar explicando todas as ações do 13º patadão aqui então nesse momento eu sou contrário a esse requerimento só sim a favor do assegurante certo é melhor o negócio da população ok peço a mesa aí que esconde a palavra do vereador do vereador do vereador do vereador do vereador do vereador da da Vila Passos da Vila Passos Eu sou uma matéria ao nobre deputado Caio França para falar também em relação à segurança pública, vereadores, pedindo aí, indicando, fazendo o pedido para São Paulo, para a verba, para a segurança pública. Eu falei pessoalmente com o Rodrigo Mauro, em relação à coisa que aconteceu no município. Ele falou, Cleber, nós estamos trabalhando, estamos fazendo a nossa parte. Tivemos aqui, quando passado, uma audiência pública da Polícia Militar, aonde foi levantado todos os dados, assim como o vereador Beto Ferreira. Então, penso eu, está todo mundo trabalhando, todo mundo fazendo a parte. E no meu atendimento, que é sígio do atendimento, humilde, eu entendo que não é o secretário de governo, o galão, que deve me responder a essas questões daqui. Penso e repito, está todo mundo trabalhando, os vereadores trabalhando, para trazer alguma segurança, para trazer aí uma qualidade de vida melhor para todos. Mas, no meu atendimento, não é para o nosso amigo, como o nosso irmão, não que ele sai das explicações daqui. Por isso, eu posso comprar o requerimento, entende? Obrigado. Seu voto, vereador. Seu voto, vereador. Seu voto, vereador. Senhor presidente, em primeiro lugar, quero esclarecer, o vereador Beto Ferreira, que eu não fui convidado para ele em São Paulo, não. Eu não fui. Segundo momento, como é que nós vamos convidar o comando da PMI Civil, se nós não conseguimos convidar o secretário de segurança? Nós temos um orçamento hoje, detalhado lá, milhões no orçamento da segurança, a guarda armada em morena, guarda armada em morena, e ela hoje se nega a prestar esclarecimento sobre segurança. Qual que é a desculpa hoje dos senhores vereadores? A desculpa é que eles não têm as informações. Claro, se eles não têm as informações, que reduciem, peçam a demissão. Então, estão recebendo 10 mil por mês, para quê? Para quem nós estamos gastando lá 5 milhões de orçamento de segurança? Para quem está jogando esse dinheiro no lixo, só para ficar o salário descondicionado lá? Babando o outro no prefeito? Então, vamos jogar com esse dinheiro, daí eu vou ouvir a normal para a gente. 5 milhões hoje no esporte, que ajudaria a secretaria de esporte, que hoje está abandonada. 5 milhões hoje na secretaria da ciência social, 5 milhões hoje na educação, em que ele lacrou a Milton Balerim, fechou a Milton Balerim, escola profissionalizante, desde a época do Arthur, de 1970, em que ele veio e acabou com esse legado na história de morena. Então, olha quanto dinheiro nós podemos aproveitar que o nosso orçamento está jogando no lixo. Porque os senhores hoje, os senhores, não ajudam a fiscalizar. Papel do senhor perfeito, bate na tribuna, que ele fez no papel dele e fiscalizou esse recrutivo. E hoje, no papel de segurança, vocês estão mirando as costas do povo e dizendo, o perfeito está perfeito, está gastando dinheiro maravilhoso na segurança. O que eu estou vendo, tem milhões de mais salários, enquanto a segurança do povo está no lixo, na larga do lixo. Aí vem, a cidade de Moreno é o maior presente e a cidade mais violenta do estado de São Paulo. Com esse presente, nós não conseguimos conversar com o secretário municipal, que ganha 10 mil reais por meio. Não conseguimos, senhor presidente. Diante desse proporcionalmente hoje, desse investimento na Secretaria de Segurança, eu vou propor, então, que seja, hoje, estima essa secretaria. Por quê? Não precisamos conversar. Tem que antes explicar. Tem que antes o porquê. Qual que é o medo, vereador Pedro? De comparecer nessa casa? Alguém vai morder eles? Alguém vai morder? Porque o ganhador ganha 10 mil por mês e não sabe o que está fazendo lá. É o que está dando a impressão. Que eles estão ganhando e não estão sabendo o que estão fazendo na cidade. O que não? Eles souberam, sim. Eles souberam dar um título para Moreno como a cidade mais violenta do estado de São Paulo. Esse é o presente que os secretários estão dando para Moreno. Eu vou até favorável, senhor presidente. Sou favorável ao povo. Pós-vereador, vereador Papo Longui. Pós-vereador, vereador Papo Mato. Pós-vereador, vereador Luizão. Pós-vereador, vereador Mauro Pratica. Dois vezes, vereador. Senhor presidente, Presidente, mais uma vez, esse debate sobre a segurança pública do nosso município chega até o conhecimento de nós vereadores e ao nosso trabalho aqui na Casa de Leis. Eu confesso ao senhor, presidente, que eu não tenho problema algum em trazer a minha opinião a esta tribuna, até porque eu acho que nós atingimos a credibilidade perante a população, não é com debates, não com discussões que viajam de lugar nenhum para nenhum lugar, e sim um trabalho. Eu tenho a honra de dizer à população que eu, como vereador eleito, de certa forma, venho tentando fazer o meu trabalho. Conseguimos trazer para a Morena uma faculdade pública, onde hoje temos 150 jovens cursando faculdade 100% gratuito. Eu estou à frente de um trabalho no esporte, senhor presidente. Eu tenho a honra de dizer, em conjunto com os parceiros que organizam esses eventos esportivos, que eu, sozinho, sem apoio sequer da Secretaria de Esporte, movimento a presença em torno de 400 a 500 crianças em campos e quadras do nosso município, e eu tenho certeza absoluta que o fato dessas crianças estarem praticando esporte, elas estão longe das drogas e do mundo da criminalidade. Já concluo, senhor presidente, é um assunto pertinente, e assim como todos ultrapassaram o seu tempo, eu peço à vossa excelência que me permita também ultrapassar o tempo. E também acho, senhor presidente, que um cargo de secretário é um cargo muito forte, é um cargo que requer uma responsabilidade imensa frente à população. Porque em várias outras cidades onde a gente tem o conhecimento, os secretários, por muitas vezes, ocupam o lugar do prefeito, quando o prefeito está ausente. Então, é uma responsabilidade imensa que me traz aqui a tranquilidade de votar favorável a esse requerimento. que eu quero que o senhor anote o meu voto, porque tenho certeza que esse secretário que citado, se hoje ocupa essa pasta, ele terá com certeza competência e capacidade de esplanar o seu trabalho ou o seu cronograma de trabalho frente a esse problema que é a segurança pública. No mais, eu frisei essas conquistas porque eu acho, não acho, tenho certeza, que um dos maiores caminhos para tirarmos a cidade desse mundo da criminalidade é apresentando propostas e, de fato, executando trabalhos frente ao social, ao esporte, enfim, a todas as partes que necessitam desse nosso trabalho. Muito obrigado, senhor. Sr. Presidente, realmente, é inusitado o surto de violência que nós estamos, pela cidade da Borreira. Somos notícia nos jornais de que é a cidade mais violenta do estado de São Paulo. E em vista disso, eu gostaria aqui de dar os parabéns pelo nosso gabinete que está providenciando uma moção de aplausos ao padre Gopertinho, que na quadra de São Roque, sábado à noite, começou uma vigília das 22 horas às 10 horas da noite de sábado e terminou às 6 horas da quarta de domingo, aqui na quadra de São Roque, uma vigília para que terminaria difícil, mas que diminuísse a violência aqui na cidade de Lourenço. Então, parabéns ao padre Gopertinho, já estamos providenciando a moção de aplausos para os senhores verem a que ponto chegou a Lorena. E isso aí é necessário. O que falta a nós, políticos, seja legislativo, seja executivo, o que falta a nós, como sociedade, fazer com que essa violência diminua. Já foi dito aqui que os jovens, eles têm pais, têm mãe, têm irmãos, têm pais, têm avó, ou são pais. Mas, infelizmente, esse vício maldito, que é a droga, quando ele pega, é difícil largar. Só tem dois caminhos, ou é o cemitério ou é a cadeia. Por isso, vamos perguntar a nós mesmos o que falta fazermos, o que eu tenho que fazer para que a violência diminua. Acho que cada um se colaborar um pouquinho, nós podemos realmente diminuir essas violências. Eu sou favorável, senhor presidente. Posso prestar o Pedro Manuel? Doido, Pedro. Obrigado, senhor presidente. Só gostaria de deixar aqui, claro, uma informação. Apesar, na verdade, que hoje a moratade acabou de falecer a dona Ivete, a do Marcolaria. Ela é avó, na verdade, mais como mãe da Tainara, que é estagiária dessa casa, e hoje é auxílio do meu gabinete. Gostaria de deixar aqui, claro, esse pesar para o falecimento da dona Ivete. Senhor presidente, o requerimento aqui tem dois itens. O primeiro que é cópia do plano de segurança dessa cidade, para o ano 2018 até 2020. O segundo é o depoimento do pessoal do secretário de governo, Daniel Marcos Carvino. Eu não vejo problema nenhum em relação ao item A, que é o plano de segurança do plano de segurança dessa cidade. Mas eu também gostaria de destacar que eu não vejo hoje a necessidade do secretário de governo estar presente aqui. Seria sim favorável a presença do secretário de segurança, mas no momento, hoje, eu acho desnecessário. Nós conhecemos o que foi vereador dessa Câmara, presidente dessa casa, que hoje atua na prefeitura, né? E conhecendo o trabalho dele, a sanidade dele, acho que nós, como já falei, acho necessário. Por esse motivo, se eu fosse somente exigindo o plano de segurança, ou comportando o secretário de segurança, que já foi passado hoje para a edição, eu estaria favorável. Mas hoje, neste momento, eu posso contá-las. Senhor presidente, a semana passada, eu tinha um compromisso, mas fui convidado pelo Mauro Patique, Louquino, Elcinho, para que a gente pudesse estar em São Paulo, no Palácio do Governo. Justamente tratando da segurança pública. Deixei meus afazeres, saímos daqui 1h15 da tarde, retornando para essa casa quase 11h da noite, 23h, e não deixei à toa esse compromisso meu pra ir até o Palácio do Governo. Eu fiz isso porque eu vi da necessidade que nós conseguimos aí o pedido que o governador Mauro Patique, a sua e nós assinamos juntos e tivemos presente. Então, eu acho que isso deve ser feito. A verba deve ser reivindicada ao nosso deputado. Quero parabenizar todos os deputados que têm nos ajudado. Aqui o representante do deputado, Estevro Alfonso, que é o Paloarte e tem ajudado muito a cidade. É um prazer conhecendo aqui nessa casa através de uma vez que eu tenho. Portanto, eu tenho certeza absoluta e vou ter a tranquilidade que nós vamos colocar a cidade no seu devido lugar e no seixo que ela precisa. Porque não há nenhum secretário que vai resolver o problema, muito menos o prefeito. Quem tem que resolver a tal situação seria o governo federal e o governo estadual. Então, nós precisamos que o governo estadual nos ajude. Governador atual, o Arche, em França, gostaria que nós levamos a reivindicação para eles de câmaras aqui dentro do Palácio do município. E tendo certeza, Sr. Presidente, que nós vamos regularizar essa situação. Porque eu tenho um amigo que dizia assim, ó... Tudo que é de ruim, dura sete dias. Esse grande amigo meu, ele dizia assim... Olha, o seu nome está estampado no jornal. Falei, que bom. Vamos fazer o seguinte, vamos sair da cidade sete dias para eu não retornar. Acabou a situação. Está resolvido o meu conselho? E assim eu farei. Muito obrigado, Sr. Presidente, eu gosto. Se eu vou continuar, eu gosto. O requerimento foi aprovado por nove bolos. Contra. O vereador Anúcio. O requerimento foi aprovado por nove bolos. Contra. skateboardal materiais, Eu estou fazendo verme, Combinos 45, ANDRO-Pinvesteiro. Para que não perdido pelo contrário, Combinos whatever, Combinos 45. A questão de aula é o seu presidente. A questão de aula é o seu presidente. Senhor presidente, gostaria de estudar o artigo 46. Desculpe, eu vou abrir o tempo, mas eu tenho que fazer essa divulgação, talvez, dessa CEI que está sendo protocolada, porque eu já fizeram isso, ok? Peço ao presidente do secretário que faça a leitura desse requerimento, dessa CEI que está se dando entrada agora. Peço silêncio, por favor, peço silêncio, por favor, para que seja efetuada a leitura. Camargo Municipal de Loreta, requerimento, emenda, instalação de comissão especial de inquérito para apuração indícios de irregularidades da gestão relativa à utilização da área situada... ... 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 de andar. Por isso, antes de jogar pedra no telhado do teu vizinho, verifique se o teu passado é mais branco daquele teu vizinho. Pode ser que ele tenha pedras muito mais pesadas que a tua. O eu votar ou dizer a minha opinião seja favorável ao contrário, não quer dizer que eu não respeite a pessoa. Respeito sim. E já disse nessa tribuna que ninguém pode ser condenado sem antes ter o seu direito de defesa. Injúria, calúnia, difamação. Não aceito. Seja de quem quer que seja. Eu sou uma moça, senhor presidente, para tratar com mais pessoas. Mas vira um animal, se eu tiver que defender a minha família ou o meu caráter. Por isso, não se engane qualquer um. Antes de falar alguma coisa, verifique se é verdade. Por ser político, não me dá o direito a quem quer que seja de ir demitindo uma pessoa. Não vou chegar em casa e abaixar os olhos para minha esposa ou para os meus filhos. Há muitos e muitos anos atrás, um estado no Rio. Eu era criança, encontrei uma carteira e devolvi no armazém que tinha em frente. E a pessoa falou pra mim, se você fosse moleque, você teria que ficar louco. E não foi isso que o meu pai ensinou. Pena que meus pais não são falecidos, mas deixaram boa lição. Por isso, senhor presidente, peço que as minhas palavras, se eu não colocávamos ela íntegra em ato, porque eu tenho orgulho de ser político. Disse hoje, e repito, para várias pessoas, o dia que Deus me chamar, Ele vai me cobrar de um monte de coisas. Mas na vida política, nada, ou quase nada, Ele vai me cobrar. E eu quase, porque não tenho a caneta que possa resolver os problemas que a população precisa. Sou empregado do povo. Sou empregado do povo. Mas levo com orgulho o estado dele agora. É difícil, mas não é impossível. Quero apenas ser respeitado. Não sou capaz. A sessão vai estar interrompida por cinco minutos, só para definição da conclusão e a gente vai encerrar a sessão do lado. Querido, senhor presidente. Peço ao senhor presidente, companheiros, companheiros, salva-presidentes, para o senhor presidente. Peço ao senhor presidente, companheiros, companheiros, salva-presidente, companheiros e companheiros, salva-presidente, para o senhor presidente. Obrigado. 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 Beleza, senhores vereadores e companheiros querem o編've alito para instalar ou alito na sua abertura. E aí, ó, tem pra roça lá, 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 tem pra roça lá. E aí, ó, tem pra roça lá, 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 tem Senhor presidente, gostaria de, inicialmente, informar que eu assinei a presente sem o presente requerimento para a abertura dessa comissão, mas que eu solicito o adiamento por mais uma sessão ordinária para que a gente possa estar verificando com mais detalhes todo o conteúdo dela e para que eu possa ratificar essa minha assinatura. A pedido do vereador Fadrong, eu estou defendido o seu pedido, tomarei essa definição como presidente, nós estaremos, sim, aguardando uma semana e gostaria que não estivesse na ata a fala do vereador Fadrong e do presidente da Câmara. Então, nós estaremos aguardando uma semana, ok? Senhor presidente, não esquecendo que eu fiz o convite de ver que não a fala gostasse mais rápido. Que gostasse a fala também do vereador Pedro da Vila Vida na ata. Nada mais a pena. Hoje a tarde eu vou encerrar a sessão, hoje a sessão, hoje a sessão, hoje a sessão de todos, e convidando o município e convocando o senhor vereador para a abertura de sessão ordinária. Que será no dia 28, no 5 de 2018. Na oportunidade, eu estarei esclarecendo o motivo que foi aberto essa sessão. Eu iria fazer isso hoje, mas atendendo o pedido do vereador Fadrong, nós estaremos aguardando uma semana. Fato esse, que eu queria só que eles contassem também. Na sessão, eu estive falando com o jornalista Hedro Filóso, no café, e ali a gente falava de coisas positivas. E no decorrer da semana, você vê, repara o jornal só com coisas negativas. Isso cada vez, cada vez que passa, vai machucando, vai teregrina em mais de 8 vereadores. E essa presidência aqui, está tomando um caminho que, ou a gente insere isso numa paz, ou a gente mudará caminhando de vez. Estou obrigado. Eu só digo, senhor presidente, solicito que as vossas palavras de agora também fossem constadas na íntegra em África. Ótimo. Que coisa na íntegra fala da presidência.